Parte 2 De empregada para... Eu não posso falar Tá falando junto comigo, professora? Pera, 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 pera Pera aí! Você por acaso sabe Por que eu estou postando esse vídeo? Não! Então, pergunte Para uma telespectadora Que com certeza vai querer Assistir esse vídeo Exatamente! É uma amiga minha Agora eu quero que Todos vocês que estão me assistindo Fazendo favor Comentem nos comentários Que essa pessoa é ansiosa Hashtag ansiosa Hashtag ansiosa Hashtag ansiosa Não ia nem postar esse vídeo Hoje, tá? Não ia Eu ia, o que? O que que eu ia? Eu ia postar Outro conteúdo hoje Mas Como uma ansiosinha De capelo loira, né? Já postei um vídeo com ela De Roblox Né? Que eu fui filho dela E ela é loirinha Ela é loira Na vida real E ela estuda comigo E... E também... Ó! Eu não ia postar esse vídeo, tá? Mas você assistiu tanto! Mas tanto! Que eu vou ter que postar Enfim Se divertam com o vídeo Falei errado, mas tá bom Hello, the people! Eu quero saber um negócio Por que que vocês me chamam? O que é isso, gente? Tava tirando minha sonequinha ali Vocês do nada Ei, pegada, por quê? E essa guria aí atrás? É quem? Já tá bom, né? De reclamar que você tava tirando a soneca Tinha a soneca Mas então Vamos pro que tereza O teste de DNA Saiu, minha fia Tá! Você já me chamou de fia? Então eu quero saber que o teste de DNA Faleu positivo Ai, que felicidade Tal, 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 tal Mas, ó Vou voltar a dormir, viu? Porque meu sone tava tão gostoso E me atrapalhou por causa disso Que nada! Você vai tirar essa roupa feia aí Que tá no seu corpo há três anos Ei, essa roupa não é feia, não Até que eu gosto Enfim, você vai vestir uma roupa mais bonita Mais bonita Mais princesa A gente vai te dar uma coroa Tá, mas você só fala no teste de DNA Do teste de DNA Do teste de DNA Do teste de DNA Do teste de DNA Mas não fala dessa guria aí, não O que é essa pessoa aí? Ela, eu sou imaginha Ela, agora eu sou imaginha Depois De conversar Demais E demais E demais E demais Que eu tô pequenininha de fazer essa parte É... Tá, vai Mas que que é isso que eu estou vendo na minha frente? Isso aqui é verdade? Eu tô sonhando? Respeite Porque agora eu sou uma princesa linda Maravilhosa E você tem que me espetar Agora você me pegar Aliás Que que você tá fazendo aqui, minha filha? Eu vou te preparar pra coroação Oi Ah tá, mas dá licença Que eu já tô linda, né? Maravilhosa Não precisa disso tudo Não Pera aí Eu trabalhei com você por algumas horas Minuto, sei lá Mas... E eu te conheço já Eu sei que você não tá querendo colocar aquela roupa de cabona Feu, horrorosa Ríndico Aquela roupa de vestido Você vai ter que usar vestido de manhã, de tarde e de noite Comer vestido Daqui a pouco você tá carregando vestido Mas minha filha Você vai ter que colocar Você vai ter que ser de vestida Ah, eu não coloco mesmo Ah, eu não coloco mesmo Esse negócio, não Ah, é É, né? Quer saber? Toma! Toma essa! Não, minha roupa linda, maravilhosa Por que mundos tão cruéis? Agora vamos para que você tá atrasado Não Ai, que princesa mal linda O que você achou, filha? Não, não tá feio Eu não gostei, não Ah, a menina insolenta Quer saber? Não sei se que é feio Ih, subiu, gente Enfim Vamos começar a coroação Agora você é a minha filha A princesa Todos uma salva de palmas Cri 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 Bem, o sistema vai atualizar rapidinho Daqui a pouco eu volto Voltei Agora que eu vou ter uma princesa Mas eu tenho várias obrigações Tipo, várias mesmo, tá? Você vai ter que É, é Como eu posso dizer? Eu vou ter que fazer Desse jeito, prefiro eu morar com a de prega Depois disso Ela parou de trabalhar Para o rei e a rainha E ficou em prejuízo E viveram quase felizes para sempre Eu vou ter que ver com a de prega Eu vou ter que ver com a de prega Eu vou ter que ver com a de prega